Fala meu povo, galera que acompanha o Tentáculo Tube, beleza? Aqui é o Vinícius trazendo pra vocês mais um vídeo de história de personagens compondo a nossa maratona da Sociedade da Justiça da América. Essa maratona que nós estamos fazendo essa semana, onde nós estamos lançando um vídeo por dia contando a história de um membro da Sociedade da Justiça, seja um membro fundador ou um membro que aparece na série Legends of Tomorrow. Se você está caindo de paraquedas aqui, está pegando o bonde andando, nós temos esse quadro de histórias de personagens onde nós contamos a história de um personagem de quadrinhos, de games, geralmente de quadrinhos, e essa semana especialmente nós estamos dedicando ela completamente à Sociedade da Justiça contando a história de vários personagens, mais especificamente os personagens fundadores dos quadrinhos e os personagens que aparecem na série Legends of Tomorrow. Então se você quer passar a acompanhar a maratona, o link da playlist está na descrição do vídeo com todos os vídeos que você não viu ainda e passa a acompanhar a partir de agora, beleza? Os vídeos estão muito bons. Dá aquele like maroto para ajudar na divulgação do canal e bora falar agora do Sandman, um dos heróis fundadores da Sociedade da Justiça e também uma das entidades que tem muito Sandman na DC Comics. Então bora lá falar do ou dos Sandman. Sandman é uma entidade divina, além de um alter ego utilizado por diversos personagens da DC Comics e da Vertigo. Antes de falarmos dos super-heróis, vamos falar do Sandman original, a entidade conhecida apenas como Sonho ou Morpheus. Criado por Neil Gaiman, Sam Keith e Mike Dringenberg, se baseando no personagem folclórico de mesmo nome. Sua primeira aparição foi em Sandman Vol. 2, nº 1, de janeiro de 1989. Filho do tempo e da noite, o Sonho é um dos Endless, as personificações das ideias e conceitos que são ligados à vida. Cada Endless seria destinado a cumprir funções distintas. Sonho ficaria encarregado de cuidar do mundo dos sonhos. Existente no mundo desde antes da humanidade, o Sonho esteve presente durante toda a sua história, exercendo suas funções de dominar o mundo dos sonhos como o seu rei. Um dia, em 10 de junho de 1916, Sonho é acidentalmente invocado por um ocultista britânico chamado Roderick Burgess e sua Ordem dos Mistérios Ancestrais. Sonho foi sobrepujado e capturado por Burgess, que na verdade almejava capturar sua irmã à morte. Sonho, porém, se recusou a cooperar e ajudá-lo a capturar sua irmã, e com isso foi mantido prisioneiro por Burgess por muitos anos. Seu cativeiro resultou em diversas tragédias, como pessoas dormindo os dias inteiros, outras não conseguindo mais dormir, ou pessoas não tendo mais sonhos, ou então tendo constantes pesadelos. Uma dessas vítimas seria a primeira pessoa a assumir a identidade heróica de Sandman. Seu nome é Wesley Dodds, criado por Gardner Fox e Brad Christman. Sua primeira aparição foi em New York World's Fair Comics nº 1 de abril de 1939. Um piloto da Marinha Americana na década de 30, filho de um veterano da Primeira Guerra Mundial, Wesley Dodds foi uma das inúmeras vítimas dos efeitos colaterais do aprisionamento da entidade Sonho. A partir daí, ele estaria condenado a sempre vivenciar sonhos extremamente reais relacionados a atividades criminosas e assassinatos. Percebendo que seus sonhos podem se tornar realidade, Dodds decidiu usar seus conhecimentos para ajudar as pessoas, criando gases hipnóticos e passando a usar máscara de gases para se proteger. Além de seus conhecimentos em artes marciais adquiridos ao longo de sua vida, Wesley Dodds assumiu o alter ego de Sandman, passando a combater o crime a partir daí. Com a chegada da Segunda Guerra, Sandman continuaria a lutar pelo bem, se juntando a outros heróis e formando a Sociedade da Justiça da América. O sucessor oficial de Sandman seria seu parceiro, Sandy Hawkins. Criado por Mort Weisinger e Paul Norris, sua primeira aparição foi em Adventure Comics nº 69 de dezembro de 1941. Sanderson Hawkins, conhecido como Sandy pelos íntimos, é um protegido de Wesley Dodds, sobrinho de uma amiga de Dodds a quem ele era apaixonado. Sandy foi vítima de um acidente bizarro que lhe deu superpoderes, tornando-o capaz de assumir a forma de silício puro ou areia. Órfão, mesmo tendo uma tia, ele acabou sendo adotado por Wesley Dodds, que passou a treiná-lo para ser seu parceiro. A partir daí, ele lutaria ao lado de Sandman, usando o alter ego Sandy, o garoto dourado. Um dia, como resultado de um experimento falho, Sandy acabou se transformando em um monstro feito de silício, se descontrolando e atacando tudo com silício radioativo. Sandman foi obrigado a colocá-lo em animação suspensa, enquanto tenta encontrar uma maneira de curá-lo. Sandy ficaria assim por muitas décadas. Anos mais tarde, Sandy foi reanimado graças a Sandman e a Liga da Justiça, já no século XXI. No processo, ele descobriu que seus poderes foram amplificados, se tornando capaz de controlar qualquer material terrestre que seja derivado de terra e silício. Não mais atuando como ajudante de Sandman, Sandy adotou o codinome Sand, se juntando à Sociedade da Justiça enquanto se adapta ao século XXI. Após a morte de Wesley Dodds, Sandy acabou herdando as habilidades do mentor de sonhos proféticos. Sucedendo Dodds definitivamente, Sandy Hawkins, assim, assumiu então a alcunha de Sandman. Ao mesmo tempo, no mundo dos sonhos, a ausência da entidade sonho desestabilizou o reinado. Duas criaturas dos sonhos, chamadas Glob e Brute, decidiram tentar controlar o mundo dos sonhos, mas isso seria impossível sem um Sandman. Ao mesmo tempo, somos apresentados a Garrett Sanford, criado por Joe Simon e Jack Kirby. Sua primeira aparição foi em Sandman, volume 1, número 1 de dezembro de 1974. Dr. Garrett Sanford comandava um projeto denominado Projeto Sandman, criando um computador que lhe dá acesso à dimensão dos sonhos, Sanford foi capaz de até mesmo resgatar o presidente dos Estados Unidos de um monstro de pesadelos. Esse resgate, porém, fez com que Sanford ficasse preso dentro do mundo dos sonhos. Graças a isso, ele passou a ser capaz de ficar fora do mundo dos sonhos por apenas uma hora por dia. E assim, ele decidiu se tornar o protetor do mundo dos sonhos. Se baseando no nome de seu projeto e também em Wesley Dodds, Sanford adotou o nome heróico Sandman, atuando ao lado de Brute, Globby e um jovem chamado Jed Pausen na proteção do reino dos sonhos. Sanford atuou como Sandman por anos, porém, com o tempo, ficou depressivo devido à sua solidão e, no fim, cometeu suicídio. A morte de Sanford fizeram Brute e Globby decidirem procurar por um sucessor e o encontram em Hector Hall, criado por Roy Thomas e Jerry Aldway. Sua primeira aparição foi em All-Star Squadron, número 25, de setembro de 1983. Hector Hall é filho de Carter Hall e Shiera Sanders Hall, os heróis Gavião Negro e Mulher Gavião, respectivamente. Também vítima da maldição que resultou nas constantes reencarnações de seus pais, Hector nasceu sem alma, o que abriu brecha para o maior inimigo de seus pais, Hatsat, colocar dentro do corpo do mesmo a alma da entidade conhecida como o escaravelho de prata. Crescendo como uma pessoa normal, aos poucos foi desejando seguir os passos dos pais. Sob influência inconsciente da entidade que reside em seu corpo, Hector criou o uniforme feito de metal enésimo e se tornou o herói conhecido como escaravelho de prata. Se juntando a outros descendentes de heróis na corporação infinito, suas atividades heróicas duraram até a entidade escaravelho de prata despertar, e Hector se voltou contra seus amigos e aliados. O escaravelho de prata no final foi derrotado, mas Hector acabou perdendo sua vida. Ao morrer, Hector foi levado ao mundo dos sonhos, onde acabou conhecendo Brute e Glob, que o convenceram a suceder Garrett Sanford como o novo Sandman e proteger o mundo dos sonhos ao lado deles. O período de atividade de Hector Hall como Sandman durou apenas até o verdadeiro Sandman, a entidade Sonho, finalmente se libertar. Sonho conseguiu deixar o cativeiro depois de décadas, no ano de 1988, quando seu atual cárcere, o cadeirante Alex Burgess, acidentalmente danificar o círculo mágico que prendia a entidade. Sonho, então, condenou seus captores a viverem em um eterno pesadelo. Livre mais uma vez, Sonho, também chamado por alguns como Morpheus, iniciou uma jornada em busca de sua bolsa e seu rubi, roubada pelos Burgess e perdida ao longo dos anos. Ele também retornou ao mundo dos sonhos, onde eventualmente acabou com os planos de Brute e Glob de dominarem aquela dimensão, e enviou o Sandman Hector Hall ao mundo dos mortos. Hector mais tarde retornaria como o novo Senhor Destino. Porém, a relação de Hector e o mundo dos sonhos não acabaria aí, pois sua esposa, Lita Trevor Hall, também conhecida como a heroína Fúria, tem um filho que nasceu dentro do mundo dos sonhos. Graças a isso, Morpheus afirmou que o filho deles pertence ao seu mundo, e um dia ele o reclamaria para ele. O filho de Hector e Lita Hall se chama Daniel Hall, criado por Neil Gaiman, e sua primeira aparição foi em Sandman Vol. 2, nº 22, de janeiro de 1991. Daniel Hall é filho de Hector e Lita Hall. Lita ficou grávida depois do casamento deles, e antes de Hector ser possuído pelo escarabelo de prata e consequentemente morrer e se tornar o Sandman. Como Sandman, Hector constantemente visitava sua esposa, e no final, Daniel nasceu no mundo dos sonhos, durante uma visita de Lita ao seu marido. E devido ao fato de grande parte de sua gestação se passar no mundo dos sonhos, Morpheus, ao retornar ao seu posto, afirmou que um dia pegaria o filho de Hector para si, alegando que ele pertence ao seu mundo. Quando a criança nasceu, foi Morpheus quem lhe deu o nome Daniel, nome este que Lita gostou. Conforme foi crescendo, Daniel se tornou capaz de adentrar no mundo dos sonhos enquanto dormia. Seu contato constante com o mundo dos sonhos se tornaria evidente cada vez mais, e quando Morpheus finalmente encontrou seu fim, ele finalmente cumpre sua promessa ao reclamar Daniel, o escolhendo para ser seu sucessor o novo Sandman. O último Sandman conhecido até o momento é Kieran Marshall, criado por John Ney Reber e Eric Nguyen. Sua primeira aparição foi em Sandman, Teatro do Mistério, Sono da Razão nº 1, de fevereiro de 2007. Kieran Marshall é o jornalista do Afeganistão. Após uma breve visita ao Wesley Dodds, o Sandman original, visita essa que ele fez pouco antes da morte do mesmo, Kieran decidiu assumir a identidade de Sandman e combater terroristas em sua terra natal. Em outras mídias, o Sandman Wesley Dodds já apareceu na série Batman Os Bravos e Destemidos e também no longa Liga da Justiça Ponto de Ignição. Na série de TV, Wesley Dodds apareceu em Smallville. Não temos a aparição de nenhuma encarnação do herói nos cinemas, mas um filme já está nos planos, prometendo contar a história da entidade sonho, porém, ele ainda está em fase de pré-produção e não temos muitas informações até o momento. E é isso aí, galera. Essa foi a história do Sandman, dois Sandmans, tanto da entidade Sandman, o fodão dos fodões, quanto os também fodões, só que não tanto, super-heróis que assumiram a identidade Sandman. O que você acha da história do Sandman? Conhecia? Sabia que tinha tanto Sandman assim? Comenta aí pra eu saber. Gostou do vídeo? Clique no gostei, dá essa moral, ajuda a divulgar o tentáculo. Compartilha aí pra sua galera. Se inscreva no canal se você não é inscrito, gostou do conteúdo, gostou da maratona, quer que venha mais, faça o seu pedido que nós, mais cedo ou mais tarde, nós iremos trazer pra vocês esse pedido. E é claro, nos siga nas redes sociais, os links estão e sempre estarão na descrição dos nossos vídeos. Então é isso aí, galera. Até a próxima e fui! Tchau, 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 tchau.